Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês esse jogo de banheiro jogo de banheiro rosa bela, só que a cliente não quer ele com as rosas, ela quer que coloque borboletas nele e eu vou fazer como ela pediu. A cor muda, pessoalmente ele é lindíssimo, é bem demais pra um verde, mas não é verde, é uma cor assim linda, linda, aqui ele tá, sei lá, parece que mais azul, mas ele é lindíssimo. Os tapetes grandes medem um metro de comprimento, por exemplo, a largura. O porta-papel, eu não achei que fizesse assim igual esse, então eu fiz, eu mesma de cabeça, afinal, fiz todo o jogo de cabeça sem olhar a videoaula, tá? Eu não fiz pelo tapete rosa bela porque lá é um pouco diferente, né? E não tem o último bico, então eu fiz assim como eu sempre faço, sabe? Eu não olho muito no videoaula assim, olhando no tapete eu já consigo fazer igual. a tampa do vaso, ele serve, ele é bem grande, então ela serve pra vaso e de 38 por 45 a tampa, né? O encaixe do vaso, ele mede 60 por 65, então é um tamanho bem bom, um tamanho muito lindo, olha, e ele ficou também lindíssimo. Eu amei esse jogo. branco com... A cor é Tiffany, tá? Esse azul, sei lá, não é azul nem verde, é uma cor assim muito linda. E o branco, daí o decore luxo também é uma corzinha assim que a única cor que combinou. eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a numeração das cores pra vocês verem, certo? olha... eu gastei pra fazer esse jogo, gente, Gastei quase cinco novelos do Tiffany, gastei um novelo e pouco de 400 gramas, tava falando, um novelo e pouco do branco e quase três do decore, tá? o decore eu usei só nas quatro peças, que a cliente não quer que coloque no porta-papel. Esse jogo do banheiro vai lá pra Inglaterra, mais um jogo que vai estar lá, é o terceiro jogo. E... então ela não... a cliente não gosta que coloque o decore no porta-papel, então eu deixo sem. E... só pra vocês saber, os tapetes grandes eu fiz com oito carreiras de decore e o encaixe do vaso também, com oito carreiras de decore, tá? O... o tapete, a tampa do vaso, eu fiz, eu acho que seis pareiras de decore. E iniciei com... 36 centímetros decorentes, tá? Os tapetes grandes, tá? 36 centímetros decorentes. Porque... A gente... quando eu quero ele de um metro, então eu desconto a parte do bico ali, o meço, né? E aí, o que sobra eu faço de corentinhas. Então, é centímetros, não é corentinhas. É... o que mais que eu queria falar pra vocês? A parte do bico ali é o bico russo, né? O último bico. E os demais bicos é igual o tapete ali da Carla Cristina, o tapete rendado, tá? Então, como eu falei, o porta-papel eu criei, tá? Porque não tem igual. Na verdade, os três, os três jogos que eu criei, porque eu não achei assim igual. Então, eu vou fazendo ali no tamanho que eu acho que fica bom pra trazer esse rolo. E vou tendo ideias ali e ele fica parecido com o jogo. Ainda vai ter o porta-toalhas, tá? Esse jogo aqui. Mas depois, quando eu aplicar as borboletas e fazer o porta-toalhas, eu volto a gravar pra vocês. Pra mostrar como ele ficou. Tá bom? E agora, esse mês, quero dizer pra vocês que eu acho que eu vou conseguir voltar a gravar de novo. Devagarinho, né? Uns vídeos mais curtos. Por que ainda as minhas encomendas estão bastante e ainda não consegui resolver esse problema ainda dentro. Mas ainda bem que tem, né? É, já vou pedindo pra vocês aí se inscreverem no canal. Agradeço a todos, né? Que já são 11 mil e poucos inscritos aqui no canal. É... Você que ainda não é inscrito, se inscreva, né? Não paga nada. Assista aí os vídeos, compartilha, comenta aí, tá? Qualquer dúvida, eu sempre respondo. E deixei seu like, porque me ajuda muito, gente. Me ajuda muito. Ajuda muito não só eu, mas como todos que gravam os vídeos. É... Vocês assistindo também os anúncios. Se vocês não pular os anúncios, a gente consegue ganhar um pouquinho. É pouquinho, mas a gente consegue ganhar. Tá bom?! Se inscreva no canal.